Quem diz que não? RN Produções, tá ligado? Isso é o comando! Rodovinha, deixa eu botar tudo em você Rodovinha, deixa eu botar tudo em você Tu vai agamar amor, vou botar tudo em você Tu vai agamar amor, vou botar tudo em você Ele é louco, esse novinho, louco pra botar em mim Ele é louco, esse novinho, doido pra botar em mim Então soca forte, soca, soca forte no meu 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 Eu boto forte, boto, boto forte no grelinho Chegou o comando, hein? Chega de pouco, segura! Barbearia Léo do Grau, social espeto Estourado Ô novinha, deixa eu botar tudo em você Ô novinha, deixa eu botar tudo em você Tu vai gamar, amor Vou botar tudo em você Tu vai gamar, amor Vou botar tudo em você Ele é louco, esse novinho Louco pra botar em mim Ele é louco, esse novinho Doido pra botar em mim Então soca forte Soca, soca forte do grelinho Então soca forte Soca, soca forte do grelinho Eu boto forte, boto, boto forte no grelinho Outro play produziu, explodiu Doendo o gueto na cena O comando Totalmente diferente O groove pesado Vai ficar na mente Passando o nosso fogo Parado um pobre louco A marmita era 15 Não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço Respondeu virando o rosto Vê quando tá lá e vem me falar Toma o seu, fica com troco Tô com a vida louca Tô com a vida louca Os menores sem opção Solução é ir pra boca Eu fui diferente O lelê era a mente Se espelhava no cacheta No groove, linha de frente O jogo virou Deus abençoou Todos têm um livro adentro Eu escolhi ser cantor O jogo virou Deus abençoou Passa a passo na batalha É o tempo do Senhor De mil pedido, de cor, de ouro O pingente é Jesus Cristo Pra evitar, olha o gol Sou vitorioso, sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Itabuna C10 Estourou mais um Alô Rodrigo Neymar Vamos junto O comando na cena Passando o nosso fogo Parado um pop louco A marmita era triste Eu tinha um real no bolso Me ajudasse ao rosto O meu virando o ovo Vê quando tu tá lá E vem me falar Como se eu ficar com troco Tô com a vida louca Tô com a vida louca E o menor sem opção Solução é ir pra boca Eu fui diferente Do Lelê era lente Se espelhava no cacheta No grupo e linha de frente O jogo virou Deus abençoou Todos tem um livre abdito Eu escolhi ser cantor O jogo virou Deus abençoou Passa a passo na batalha É o tempo do Senhor Tinha um pedido novo De cordão de ouro O pedido é Jesus Cristo Pra evitar olho morto Sou vitorioso Sou vitorioso Sem tentarem me alvejar Minha luz ao te zegar Sou um vaso valioso Alô, Rodrigo Neymar Tamo junto O comando na cena Hoje tem breguinha Lá na favelinha Chama as amiguinha Fazer toma-toma Hoje tem breguinha Lá na favelinha Chama as amiguinha Fazer toma-toma O piranha O piranha O piranha O piranha Vai tomar-toma 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 Quero ver você dançando Com o xeracão no chão, bebê Vai piranha, vai piranha, vai piranha Vai toma, toma, vai toma, toma, vai toma, toma Que parada é essa, hein? Que parada é essa, hein? E tabuna, cê beijos, que estourou Mais um Vai toma, toma, vai toma, toma Que parada é essa, que parada é essa Vai Toma Toma 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 Que parada é essa, que parada é essa Vai Toma Toma Operamia Operamia Jajajajaja